E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Rimas Flow HD. Obrigado de coração a todos vocês e deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD. Obrigado de coração a todos vocês, rapaziada. Deixa o like e se inscreva no canal. Bora lá assistir mais um vídeo. Não põe a mão pro alto que nem quadro, cê tá em choque mano, sem maldade eu só te descartei. Aliás, eu te desmascarei, falei que suas rimas cê mandou e já escutei. Uma demicida, falando que fode minha mente mano, repetida. Sem maldade pai, cê acha que é pai, eu vou fazer trelista na sua cara e não vai ser adidas. Cê acha que é bala, sem maldade mano, não dá rala. Eu falei que cê ganhou, mas não ganha, porque sem maldade pai cê apanha. Cê faz guima pai, cê não tem a manha. Então, não adianta cê achar que cê é o brabo, porque cê manda as referência boas. Grita, ah, e o grito ecoa, sem maldade pai cê vem à toa. Ele falou que eu vim à toa, sua rima não é gol e eu vou mandar avalanche. Você passou os quatro versos falando que é decorada na batalha, fala que é decorada, não é punch. Não é atacar o seu adversário, sabe por que que você não é um cara verdadeiro? Eu não tenho culpa se eu colo nas batalhas e você ficar no rimas compilation o tempo inteiro. Rima do Ezequie? Rima de Emicida? Rima de Sena Ken? Você sabe todas as rimas que já existiram? Cê sabe o nome de todo mundo, não vai além. Só que tem uma coisa que você não entendeu, por isso que agora o tubarão te bateu. Cê falou do Ezequie, falou da Emicida, de vários nomes. E a costa é tanta que hoje tu esquece o teu. Eu esqueço o seu, aliás, seu nome eu nunca decorei. É tubarão ou vulgo, Carlos Daniel é o nome, feio pra cara, é como que é feio. Mano, eu falei sim que é decorada e eu não tô preocupado com a punch. Porque sem maldade, parceiro, eu gosto de fazer freestyle, chama revanche. Chama revanche deve ser porque só o lado perde. E é por isso que você tá de receio. Ele falou sobre o Carlos Daniel, o nome do cara é Abner Augusto e depois o meu que é feio. Mano, vamos ser um cara justo. Vamos ser um cara que quer ganhar a cor do custo. Quem na vida se conhece? Abner Augusto. Aê! Quem não conhece agora passa a conhecer e cês vais enfeitar, o nome é meu. Abner Augusto, Pedro Paulo, todos são fodas. Cê esqueceu o Mauro Matheus. Todos eles, pai. Com nome de velho, com as duas letras igual. Mas Carlos Daniel, meu parceiro, tá tirando. Um é cobrador e o outro canta muito mal. Eu não preciso usar o meu vocal. E é por isso que você não vai além. Um é pregador, o outro canta muito mal. Eu canto muito mal, mas eu rimo muito bem. E é por isso que você não vai além. Cê tá ligado que aqui você consome? Hoje o meu nome não é Carlos Daniel, o meu nome é Catório, porque o brabo tem nome. Juro que eu achei que ele ia falar que o nome é Johnny. Mano, quase que eu confundo. Sem maldade mesmo, a cara é feia. Rima mal, os dois juntos. Pode ir junto. Pode ir embora, que é de ralo. Mano, eu não paro. Sem maldade, pai. Eu faço a rima brava. Você só repete. Eu intercala. Ele intercala, mas é uma piada. Mano, rima vigésima. O cara rima junto com junto. Além de ser em presença de palco, tem construção péssima. Você pede pro vício de linguagem. Esse cara aqui é feijão com arroz. Claro que o nome do Abner não é Johnny, porque o Johnny é o nome do cara que eu vou matar depois. Faça o flow. Deixa tocar o funk que é minha vertente. Que os moleque é desenrolado, pois o funk nasceu lá na Tiradentes. Olha o livro, sou mãe de nada. Por isso mesmo que eu sou Tiradentes. Sou mão de nada, só que você perde. Você é sensitiva, matei a vidente. Então já sigo fazendo freestyle pra nós te espanca. Eu pego, puxo a rima na minha mente e a planta, o W arranca. Falou de mãe de nada, eu tenho a mão santa. Raven tem a visão, levou call e pra cá dá branca. Sem maldade, cê não arruma. Meu parceiro, tô vendo cê se esforçar e não tá rimando porra nenhuma. Não sou Yu-Ki-Oh, mas vou te desmimbrar igual o Exodia. Cê falou que o funk é sua vertente, só ganha de mim se fizer uma paródia. E mim tô do flow, do funk antigo. Porque veio da Tiradentes, mas não veio de você. E o rap eu trago comigo. E agora, meu parceiro, na sua quebrada, cê não tem nem noção da perda. Falou que você é a mão lisa. Com mão leve, vá pro ego, mão negra. Meu parceiro, agora você já desfila. O funk te levou da pré-fase. Porque cê lembra que cê foi mochila. Analete que nós fez a dupla. Por isso mesmo que eu vou te explicar. Tem mochila que serve de âncora. Aí eu faço uma rima pra me levantar. Aê, cê não sabe o futuro. Se garante no seu e fala um monte do meu. Mano, sobre o passado, para de ser burro, cuzão. Quem vive de passado é museu. E daí que você me encarregou. Na hora que na mãe precisou, cê tinha que responder e cê bunda molô. E você que não fez nada. Chegou na final e bunda molô desde a primeira fase. Se não fosse eu na sua dupla. Se você não passava, ficava no quase. Só que amigo, ele falou que o esforço não vale de nada. Ô arrombado, esforço não vale de nada. Fala isso pro melhor do mundo, Cristiano Ronaldo. Posso não ser o melhor, mas na mente eu sou. E sem maldade também sou aluno. Só que nessa escola cê não é professor. Então fica tranquilo, porque meu parceiro, nesse assunto cê é frustrado. Cê quer falar que me carregou até a final pra chegar e tomar um sacode pro prado. Não é o sacode pro prado. Meu parceiro, a gente desenrola. Cê falou que eu não sou professor, de fato eu sou o aluno da escola. Por isso cê apanha agora. A ideia aqui é promissora, quem ouviu já escutou. Com o aluno nota 7 é o terror da professora. Aê, sem maldade meu parceiro. Pra mim nenhuma batalha vai ser perdida. O aluno nota 7 mandou 7 vezes essa rima repetida. Aê, sem maldade meu parceiro. E o bagulho é louco, dentro de sua quebrada. Vem te amassar e acabar com a sua pose. Porque aluno nota 7 nunca vai competir com aluno nota 12. O aluno nota 7 é o aluno nota 7. A floresta tá claro, mas eu faço meu papel. Eu já gostei do grito do parceiro lá do céu. Então nem vou ligar com o MC na minha frente. Seu meteiro tá no like, ele vive eternamente. Mas eu tô com a glória, eu vou atirificar. O meca até travou. Eu vim pra destravar. Esse é o Leo, aqui é sem problema. Ô Leo, não adianta, você não tem química nessa arena. É verdade, hoje o seu ciclo se encerra. Porque o Leo é sante e o arte da guerra. Toma no cu, porque sua rima enverra. Mineiro acima do céu, WM abaixo da terra. Mas o que você vai fazer? Te matando e continuando só por lazer. Um salve pro Ferreira e um salve pro Mineiro. Hoje você tá ferrado, porque eu sou o Ferreiro. Você é o Ferreiro, pode ir para, não aliado. Mas siga aqui mandando meu verso improvisado. Tô embaixo da terra, o verso não enguiça. Cuidado onde você pisa, eu virei areia movediça. Então melhor ficar esperto. Eu sou a banda de água, o capto no deserto. Você pode ser a areia movediça. Eu não me afogo nesse mundo, eu sempre cobro por justiça. Você cobra por justiça, eu tô sem malícia. Pego o microfone e grito, foda-se a polícia. Essa é o meu deserto, encontrei oásis. E a paz do meu exército é o hip-hop e essas bases. É verdade que quem tem promessa não morre. Protestar com o medo é fácil, mas você morre. Agora eu vou falar que pra mim tu é um vacilão. Quero ver tu gritar isso na frente do batalhão. Na frente do batalhão, agora aliado. E quem que eu faça isso pra que eu saia ferrado? Por isso eu já tô se impreendendo. O MC que mais paga de resistência, quando vem é o que já sai correndo. Na verdade eu não falo de resistência. Eu sou a resistência, se é fragança eu sou a extensa. Eu sou a resistência, mas não falo que eu sou isso. Só pra trocar de olhar eles sentem meu compromisso. Você pode tentar ser o jogador do ano, que se eu tiver no time você vai ficar no banco. E se por acaso eu ficar no banco e você entra no jogo, não passa do meio de campo. Você é um jogador que não sobe no ringue, você tá ligado que aqui não tem desculpa. Até porque são os melhores do Brasil e o nosso UFC não é seu cumprinho da luta. Você é um jogador da luta, você não entendeu o que eu tô visando o cenário. Eu não tô no meio de tampos, me empolgamos, meu voto é a grande área, meu flow é tipo o Romário. Mas se tu quiser eu trago a batida pra nós, porque tá ligado você vai morrer a sós. Eu nunca erro um pato, mas eu pinto a licorce. Só que você tá ligado, que agora nessa você já tá tipo um prado. Você é um roubaro, então vai ser deputado. Você não joga mais seu jogador aposentado. Você não joga mais seu jogador aposentado. Eu vou jogar com você, fica do J tá na linha. Quando eu ia volta, agora tá aí, já tá deputado jogando você perninha. Eu não gosto de ser um computado, mas aqui eu vou deixar o meu legado. O Romário já tá aposentado, mas alguém já esqueceu que aconteceu em 94. Mas o que eu faço a história, o que eu faço a tentar, mas nunca consegue apagar minha história. Tá ligado que agora se pede pro plano, ele é avançado e ele não deixa pra depois. Ninguém escutece que vem em 94 e também não vai ser deputado em 24. O Romário já tá atendendo o Romário. Em 94 teve a Copa pro Brasil em 2022 até o Nacional de São Paulo. O Romário já tá atendendo o O Romário. Na verdade, você nunca vai arrumar nada. Se for um cantifor no seu lugar, eu acredito. São Paulo vai ter o Nacional. São Paulo vai chegar no final. É o que todos os serviços sempre falam. Mas todos jogam nesse voto no final do Montal. Então vamos ver o que vai acontecer. Então vamos deixar anotado. Não, eu tô só aguentinado. Mas eu sei o meu sonho e sei que eu sou predestinado. Talvez, se um cantifor fosse, aí ele seria um humano. Tá, vamos ver o Rio de Janeiro, se eu... Ah, peraí, nesse estilo tá faltando. Esse time daqui tá faltando, mas eu não quero nem desafetos. 94 também já faltava Mas foi pra final com o Romário em Prevento Então acho que pode fazer falta Pois é saber que o meu papel é reto Sempre reta, meu time faz falta E também que eu sou um jogador completo Obrigado de coração a todos vocês Pelo apoio e pelo carinho E deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 melhores MCs das batalhas Rapaziada Obrigado a todos vocês pelo apoio Ativa o sininho Se inscrevam no canal Obrigado de verdade a todos Tamo junto É nóis Falou